Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Maris Souza Crochê. No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo esse tapetinho aqui, ó, que é o tapete pé do vaso do jogo de banheiro Love, né? Já temos a videoaula da tampa do vaso e também do tapete da pia. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo as videoaulas que a gente já tem, né? Nesse modelinho, nós temos passadeira também, tá? Se vocês quiserem estar fazendo a passadeira também, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês a passadeira desse jogo também, tá? Olha só, meus amores! Fiz ele aqui nas cores do Natal, né? Achei que ficou muito legal. Vou passar pra vocês as medidas dessa peça e a quantidade de material que eu usei pra tá confeccionando esse tapetinho, tá bom? Então, aqui, pessoal, olha, medindo aqui, ó, nesse meio aqui, ó, na parte dos coraçõezinhos, medindo esse meio, ele deu aqui 42 cm no meu ponto. E assim, ó, medindo aqui, ó, de largura, ficou com 51 cm, né? Com um tapetão aí, ó, 51 cm. E medindo daqui, ó, da pontinha, subindo reto assim, ó. Subindo reto assim, ficou com 57 cm, tá? Deixa eu medir esse meio aqui, que eu esqueci de medir, só um minutinho. Esse meio aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, aqui dos picôzinhos, né? Dos picô que eu fiz aqui, até aqui, ó, do outro lado, 20, 21 cm, né? Aqui tá 20, ó, 20 cm, vamos colocar assim, ó, tá bom? 20 cm, então, ficou esse meio dele aqui, eu acho que vai ficar um encaixe aí bem legal na parte do vaso. E eu gastei de material pra fazer esse tapetinho aqui, ele pronto, desse jeito, né? Essas medidas, é, pro meu ponto, né? Que vai depender aí do ponto da pessoa. Mas no meu ponto aqui, ele, pesando ele pronto, desse jeito, eu gastei 324 gramas, tá bom? Apenas 324 gramas, deu pra fazer esse tapetão, né? Eu achei ele grande. E depois eu vou tá colocando eles no banheiro, o jogo completo, eu vou fazer aí, é, uma resenha pra que vocês possam ver ele completo no banheiro, como que vai ficar, tá bom? Então, é isso, meus amores. É, vamos começar a nossa aulinha de hoje, né? Espero que vocês gostem da aulinha. E se vocês puderem, se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. E não esqueça de ativar o sininho, meus amores, tá bom? Porque eu tô postando vídeo aqui e vocês estão perdendo, né? Eu vejo muita gente me procurando, Mari, vídeo tal, não vai sair. E já saiu, já tá no canal. Então, ativa o sininho pra vocês não perder, tá bom? Então, é isso. Vamos lá pra nossa aulinha de hoje. Pessoal, antes de começarmos aqui a nossa peça, a nossa confecção. Antes que eu esqueça, eu vou pedir aqui pra vocês deixar reservado um pedacinho de barbante, tá? Na cor verde, no nosso caso aqui, que fizemos essa parte toda no verde, ó. A parte do encaixe aqui, ó, toda no verde. Eu peço que vocês deixem um pedacinho de barbante verde reservado, tá? Porque na hora que a gente for fazer o encaixe, a gente vai precisar de um pedacinho que dê mais ou menos 35 correntinhas, mais ou menos, tá? Então, vocês separam um pedacinho, corta ele, deixa separado, pra depois, na hora que a gente for fazer o encaixe do vaso, a gente não precisar aí de cortar o barbante, né? Fazer vários arremates. Então, é só vocês já deixar reservado um pedacinho do barbante, tá bom? Então, é isso. Agora, vamos começar aqui. Pro nosso vídeo de hoje, nós vamos precisar de uma tesourinha só pra cortar os fios na hora necessária. A agulha que eu vou usar é a agulha 3,5, não tá focando aqui, ó? 3,5, tá? Vou tá usando esse barbante aqui, eu não tenho mais a embalagem, né? Mas é o barbante número 6 na cor vermelha, tá? Número 6, vermelho. Vou tá usando esse verde aqui, essa marca é pluma, a cor é a 37, também número 6. E vou tá usando aqui esse cru, né? Tem essa marca aqui, que é JK, e também é número 6. Então, vou usar o verde, o cru e o vermelho pra fazer aqui a nossa peça. Vamos começar. Com o meu barbante vermelho, eu vou fazer a minha laçadinha inicial, que eu faço assim, ó, um L. Passo aqui dentro do fio, eu aperto mesmo pra virar um nozinho. Tem pessoas que não apertam, mas eu faço um nozinho. E aqui eu começo a contar, ó, uma, duas, três, quatro. E assim eu vou fazer minhas correntinhas até ficar com 26 correntinhas. Fiz o total de 26 correntinhas, eu vou voltar na oitava correntinha e vou fazer um ponto alto. Então, eu enrolo aqui e conto, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui na oitava, eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas, vou pular duas de base, uma, duas. Na terceira, um ponto alto. Faço duas correntinhas e conto, uma, duas, na terceira, um ponto alto. Faço duas correntinhas, depois do meu ponto alto aqui é que eu conto, ó, uma, duas, na terceira, um ponto alto. Duas correntinhas e assim eu vou voltando, contando duas, na terceira, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo duas, na terceira, um ponto alto. Faço uma, duas, pulo uma, duas, na terceira, um ponto alto. Vai ficar cinco quadradinhos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aliás, pessoal, sete, desculpa aí o erro. É porque aqui a gente não vai fazer o oval, o oval quer cinco, desculpa aí o erro. Sete quadradinhos, tá, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Continuando, vou fazer quatro correntinhas, virar o meu trabalho aqui, no primeiro ponto eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Já fiquei com dois espaços. Faço duas correntinhas, vou pular esse espaço e no próximo aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, venho aqui no próximo ponto, pulando esse que tá pertinho, no próximo, né, um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, eu conto aqui, ó, uma, duas, na terceira, um ponto alto. Faço quatro correntinhas novamente pra virar, viro o meu trabalho. No primeiro ponto eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, já venho aqui nesse espaço perto dos quatro, aqui dentro eu faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Venho no primeiro ponto e faço já um ponto alto, já fico com quatro. No próximo, já fico aqui com cinco pontos. Seis pontos. Sete pontos. E aqui dentro desse espaço eu faço mais três. E assim eu vou ficar com um total de dez pontos altos aqui. Continuando duas correntinhas. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Vou contar uma, duas. Na terceira, um ponto alto. Pra voltar, vou fazer quatro correntinhas, viro o meu trabalho. Já venho aqui pro próximo espaço, ó, perto dos dez pontos. E eu começo aqui dentro desse quadradinho com três pontos altos. Faço três pontos altos. E vou seguir por todos esses pontos, fazendo um ponto pra cada ponto aqui, ó. Vou seguir fazendo um por um, quando eu chegar aqui dentro eu faço mais dois. Fiz o total de dezesseis pontos altos. Fiz duas correntinhas já. Eu vou pular aqui, ó, uma correntinha, duas. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Vou fazer uma, duas correntinhas, viro o meu trabalho. E aqui dentro desse espaço eu já começo com dois pontos altos. Um. E dois. Com esse daqui, ó, das correntinhas fica três. Então, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou seguir fazendo ponto alto por todos esses pontos. Quando eu chegar no último quadrinho aqui, eu faço mais dois pontos, tá? Apenas dois. Faço dois e volto. Então, eu vou seguir ponto sobre ponto. Já fiz dois pontos aqui dentro. Venho aqui nas correntinhas, eu pulo a primeira de baixo. Na segunda, eu já faço um ponto alto. E assim conclui essa carreira. Faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Viro o meu trabalho. Venho aqui já no segundo ponto e faço mais um ponto alto. Já fico com dois. No próximo ponto, um ponto alto. E agora, eu vou voltar fazendo pontos altos por todos esses pontos. Até no finalzinho. Uma carreira toda de ponto alto aqui, ó. Aliás, duas carreiras. Já fez uma. Aí, eu vou voltar fazendo essa outra até no finalzinho. Cheguei aqui, ó. Em cima das correntinhas, eu fiz meu último ponto. Olha, em cima das correntinhas, o último ponto. Agora, vamos voltar. Eu faço duas correntinhas. Viro o meu trabalho. No segundo ponto, um ponto alto. Já fico com dois pontos. Venho pro próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E aqui, eu vou trabalhando pontos altos aqui. Até ficar com dez pontos altos. Fiz os meus dez pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base. A partir desse ponto aqui, novamente, eu vou trabalhar dez pontos altos. Eu já tenho dois. Vou seguir até o finalzinho e vou ficar com dez pontos altos. Ficando assim, ó. Agora, vamos começar a repetir um próximo coraçãozinho. Fechar esse e começar um próximo. Então, eu faço aqui uma, duas, três, quatro correntinhas e viro o meu trabalho. Pula aqui, ó. Os dois próximos pontos. E no terceiro, um ponto alto. A partir daqui, quatro pontos. Dois. Três. Quatro pontos. Faço duas correntinhas. E aqui, dentro desse espaço, eu começo os quatro pontos do próximo coração. Quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo um, dois e três. E aqui, a partir do quarto ponto, eu vou fazer quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. E no terceiro ponto, um ponto alto. E vai ficando assim. Vamos pra próxima carreira. Eu vou fazer quatro correntinhas. Viro o meu trabalho. Em cima desse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. E aqui, dentro desse espaço, eu vou fazer três pontos altos. Eu faço três dentro desse espaço. Depois, eu vou repetir um por um nesses pontos aqui. Chegando aqui, eu faço mais três. Que é essa carreirinha aqui, ó. E fica assim, ó. Total de dez pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo todos esses pontos aqui no último ponto. Um ponto alto. Duas correntinhas. Conto aqui, ó. Uma, duas. Na terceira, eu faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Viro o meu trabalho. Vem direto aqui nesse próximo espaço. E começo com três pontos altos aqui dentro. Dois. Três pontos. Três pontos. Três pontos. Agora, eu faço um por um desses pontos aqui. Sigo fazendo um por um. Vou seguir um por um. Chegando aqui dentro, eu faço mais três pontos altos. E vou ficar com um total aqui de dezesseis pontos. Ficando assim, ó. Dezesseis pontos. Já fiz aqui duas correntinhas. Pulo uma, duas de base. Aqui na terceira, eu faço um ponto alto. Já subo duas correntinhas pra próxima carreira. Viro. Começo aqui dentro com dois pontos altos. Dois pontos altos. Com as correntinhas, fico com três. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E agora, eu vou seguir fazendo ponto alto por todos esses pontos. Chegando aqui dentro, eu faço dois pontos altos. Fiz, então, os últimos dois pontos aqui. Venho aqui, ó. Pulo uma correntinha. Na segunda correntinha, eu faço meu último ponto alto dessa fileira aqui. Ficando assim. Faço duas correntinhas. Viro o trabalho. Já venho aqui, ó. No segundo ponto. E faço um ponto alto. Já fico com dois. No próximo ponto, um ponto alto. E assim, eu vou seguir pontos altos por todos esses pontos. Até chegar no último, que é as correntinhas. Ficando assim, ó. Duas carreiras de ponto cheio. Vou fazer duas correntinhas. Viro o meu trabalho. No segundo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E assim, eu vou fazer dez pontos altos aqui, ó. Já fiz quatro. Cinco. Vou seguir aqui até ficar com dez. Depois de fazer os dez pontos, eu faço duas correntinhas. Pulo dois de base. E começo dez pontos altos novamente. Vou seguir aqui até ficar com os dez pontos altos. Fiz, então, aqui os meus dez pontos. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Apenas três. Pulo dois pontos de base. Aqui, a partir do quarto ponto, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Depois de terminar o quarto ponto, eu faço duas correntinhas. Pulo dois de base. Aqui no terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no próximo ponto e faço aqui um ponto alto. Fiz aqui duas correntinhas. Pulo dois de base. Venho aqui e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Vou fazer aqui, ó. Enrolar a agulha. Tá? Já enrola a agulha aqui. Pulo dois pontos de base. No último ponto, que é o da correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Faz ele um pouco mais alongado, tá? Ó, pode puxar o fio. Passa aqui um pouquinho, alonga de novo. E vem, passa no restante. Pra não ficar um ponto alto pequenininho. Vou fazer... Já vou virar aqui o meu trabalho, ó. Vira o meu trabalho. Vem em cima do ponto alto. Coloco a minha agulha e puxo o fio de lá. Faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, pulo dois de base. No último ponto aqui dos quatro, um ponto alto. Faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui no último ponto, ó. No último ponto alto dos quatro. E faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o meu fio e fazer aqui o meu arremate. Eu vou cortar meu fio, vou dar aqueles nozinhos que vocês já conhecem. Eu já mostrei várias vezes aqui, né? Depois de ter aqui, ó, os meus coraçõezinhos prontos, né? Meus dois coraçõezinhos. Vamos começar a trabalhar aqui. Eu vou pegar o fio na cor cru, tá? Aqui dentro desse espaço, eu vou trabalhar três pontos altos. Então, eu faço um ponto baixo pra ser aqui o primeiro ponto e mais uma correntinha, né? Aqui vai ser o primeiro ponto. Um ponto baixo e uma correntinha. Vai ser como se fosse o meu primeiro ponto alto. Nesse mesmo lugar, eu ainda trabalho mais dois pontos altos. Faço uma correntinha, venho pra esse próximo espaço e vou trabalhar três pontos altos aqui. Faço ainda uma correntinha e no próximo espaço, eu ainda trabalho três pontos altos. Então, nesses primeiros três espaços aqui, eu trabalhei três pontos altos pra cada um dos espaços. Separado aqui, ó, por uma correntinha, tá? Vai ficar um pouco junto aqui, mas nas próximas carreiras ele vai ajeitar. Então, ó, fiz um, dois e três bloquinhos nos três primeiros espaços. Faço uma correntinha e agora eu vou pular esse próximo espaço e no outro aqui, pegando ponto alto, eu vou fazer três pontos altos. Eu tô trabalhando apenas bloquinhos de três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um de base, no outro eu trabalho novamente três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um espaço, no outro, os meus três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um espaço, no próximo, três pontos altos. Então, eu trabalhei aqui os bloquinhos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trabalhei o total de oito bloquinhos aqui. Agora, nesse próximo espaço, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, quatro pontos altos nesse próximo espaço. Um, dois, três e quatro pontos altos. Já fiz dois bloquinhos com quatro pontos. Faço duas correntinhas e mais um bloquinho aqui, ó, com quatro pontos altos. Dois, três, quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, vou pular esse espaço, que é esse que vem lá de baixo, ó, do meio do coraçãozinho. Eu vou pular esse espaço e vou trabalhar aqui, ó, no próximo. Aqui no próximo, novamente, eu vou fazer os meus quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, venho aqui pro próximo espaço e trabalho quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, venho aqui pro próximo e, novamente, trabalho quatro pontos altos. Então, aqui, nós ficamos com seis bloquinhos de quatro pontos altos. Nossa, pessoal, aqui eu errei e coloquei só três, né? Vou desmanchar aqui rapidinho, não vou nem cortar esse pedaço de vídeo, não. Ó, coloquei só três pontos aqui, tem que ser quatro, tá? Vocês observam também. Depois, é só fazer duas correntinhas e quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Eu errei, por isso que eu desmanchei esse pedacinho. Vou fazer aqui rapidinho. Duas correntinhas, venho aqui no próximo, quatro pontos altos. Dois, três e quatro pontos altos. Então, agora ficou certo, né? Olha aqui, então. Vamos contar desde o início, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bloquinhos com três pontos altos e separado por uma correntinha. A partir daqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis com quatro pontos altos separado por duas correntinhas. Todos eles aqui têm duas correntinhas. As primeiras carreiras ficam um pouco desengonçadas, mas depois ela ajeita e fica certinho, tá? Então, depois de terminar os seis bloquinhos de quatro pontos altos, eu faço apenas uma correntinha. Venho aqui, ó, já pro próximo ponto aqui, ó. O pontinho do lado. E aqui eu já trabalho, depois eu vou fazer esse arremate certinho. Aqui eu já trabalho três pontos altos. Essa outra lateral aqui, vamos descer com três pontos altos aqui, tá? Igual a gente subiu. Três pontos altos, uma correntinha. Venho no próximo aqui, três pontos altos. Uma correntinha. Pulo um, venho no outro, três pontos altos. Sempre pulando um, até chegar nos últimos três. Os últimos três a gente vai fazer igual fez aqui. Então, faz uma correntinha, pula um, no próximo, três pontos altos. Faz uma correntinha, pula um, no próximo, três pontos altos. Faz uma correntinha, pula um. Um, e a partir daqui eu faço três pontos altos nos últimos três bloquinhos. Três pontos altos nesse. Faz uma correntinha, faz três pontos altos nesse outro. Faço uma correntinha, três pontos altos aqui no último espaço. Um, dois, e três. Então, do lado de cá também vai ficar com oito bloquinhos, vamos contar. Um, dois, e três. Quatro, cinco, seis, sete, e oito. E aqui já fica os de quatro, ó. Um, dois, e três. Pula esse espaço, fica mais um, dois, e três. Tá? De quatro pontos altos. Então, ficou assim a nossa primeira carreira. Agora, a gente vai cortar esse fio. Vou fazer aqui só uma correntinha pra travar aqui. Vou cortar esse fio, vamos começar a trabalhar com a cor verde. Vou cortar aqui, depois é só fazer o arremate, tá? O arremate a gente faz igual a gente fez a do coração, né? Eu sempre coloco pra trás, abro o fio em dois, e faço dois nozinhos. Então, agora aqui, ó, com a minha cor verde, vou trabalhar do mesmo lado que eu trabalhei essa carreira, pra já, esse lado aqui já ser o nosso lado da frente, né? Então, eu venho aqui, faço uma laçadinha inicial, vou vir em cima desse primeiro pontinho que a gente fez. No primeiro pontinho, eu vou puxar aqui um ponto baixo, e mais uma correntinha pra ser um ponto alto. E agora, eu faço mais uma correntinha pra dar a distância que eu preciso entrar aqui dentro. Então, fiz um ponto baixo, mais duas correntinhas. Venho aqui dentro desse espaço, eu vou trabalhar três pontos altos. Três pontos altos aqui dentro do espaço. Faço uma correntinha, venho pro próximo, três pontos altos. Faço uma correntinha no próximo, três pontos altos. E aqui, eu vou fazendo três pontos altos, separado por uma correntinha, até chegar aqui, ó, no último bloquinho, que é o último bloquinho de três pontos. Então, chegando aqui, eu paro, volto com vocês. Já tô quase chegando aqui no final, falta mais um bloquinho, ó, esse daqui é o último. Então, falta mais um bloquinho aqui, de três pontos altos. Então, eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos, tá? Aqui já é o último. Sete. Vou fazer uma correntinha, pulo dois pontos de base, aqui em cima do último pontinho do bloquinho, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha apenas, e já vou trabalhar no bloquinho de quatro pontos, ó, que eu tenho quatro pontos altos. É o primeiro do que tem quatro pontos. Então, aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, ficando assim, ó, tá? Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no primeiro aqui, ó. Tá? Então, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no último ponto, eu vou fazer dois pontos altos sobre o último ponto, ficando assim. Vou fazer uma, duas correntinhas. Fiz duas correntinhas, venho pra esse próximo bloco, vou trabalhar um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo ponto, um ponto no terceiro ponto, e no quarto ponto, eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo lugar. A mesma coisa que a gente fez nesse primeiro bloco, a gente fez aqui no segundo, vai fazer em todos os seis que a gente tem aqui quatro pontos altos, tá? Então, mais uma vez, eu vou fazer junto com vocês, ó, duas correntinhas, passa pro próximo. No primeiro ponto, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, e no último ponto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Faço duas correntinhas, e já venho pro próximo. Um ponto alto no primeiro, e assim eu vou fazer, igual eu fiz esses três aqui, ó, um ponto alto em cada um, no último ponto eu faço dois. Faz duas correntinhas, e pula pra cá, e faz a mesma coisa. Faz duas correntinhas, pula pra cá, e fica a mesma coisa. Vai ficar seis bloquinhos, desse jeito que a gente tá fazendo aqui. Vou fazer esses três que estão faltando, e já volto aqui com vocês. Fiz, então, aqui, os seis motivos, seis desenhos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Desse jeito aqui, ficando com cinco pontos altos cada um deles. Agora, a gente vai descer nessa lateral de cá. Então, agora, eu vou fazer apenas uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, e vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, faço uma correntinha, e já vou trabalhar aqui dentro desse espaço, o meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Ficando assim. Vou fazer uma correntinha, no próximo espaço, três pontos altos. Faço uma correntinha, no próximo espaço, três pontos altos. E assim, eu vou descer, fazendo três pontos altos em cada um desses espacinhos. E já volto aqui. Então, chegando aqui no final, ó, da nossa carreira, chegando aqui no finalzinho, vou fazer aqui, ó, uma correntinha, e vou vir nesse último ponto. E vou fazer um ponto alto sobre ele. Ficando assim, ó, vai ficar meio viradinha aqui, tá? Mas vai ficar legal, não se preocupe, que no final dá tudo certo. Tá bom? Então, vamos lá, vamos pra nossa próxima carreira. Agora, vamos trabalhar no avesso. Então, eu vou fazer duas correntinhas e vou virar a minha peça. Vou vir dentro desse espacinho, e aqui eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Dentro desse espacinho de correntinha. Ficando assim, ó, um bloquinho de três pontos altos. Essas duas correntinhas vai me servir como um ponto. Faço uma correntinha, venho pro próximo espaço, e vou trabalhar bloquinhos de três pontos altos. Faço uma correntinha no próximo bloquinho de três pontos altos. Então, vou fazer bloquinhos até chegar aqui, ó, onde eu tenho esse ponto alto. Chegando aqui, eu venho pra fazer o último bloquinho aqui, tá? Onde eu tenho esse pontinho alto sozinho. Vou fazer os bloquinhos até lá. Fiz, então, os bloquinhos até chegar aqui onde eu tenho o ponto alto. Aqui, eu vou fazer dois pontinhos altos aqui nesse espaço. Apenas dois pontos altos. Agora, eu vou vir sobre o ponto, sobre o pontinho alto, e vou fazer meu último ponto alto. E fica assim, ó, o último bloquinho. Dois aqui dentro e um em cima do ponto. Vou fazer apenas uma correntinha. Venho nesse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre ele. No segundo ponto, eu faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E aqui no último ponto alto, eu vou colocar dois pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui no último, eu faço dois. Ficando agora seis pontos em cima dos cinco que a gente tinha, agora tem seis pontos altos, tá? No último, a gente faz dois pontos juntos. Faço duas correntinhas e vou fazer a mesma coisa nesse. Um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo ponto, um ponto no terceiro ponto, um ponto no quarto. E no quinto ponto, eu faço dois pontos altos no último ponto. Um e dois no mesmo lugar. Faço duas correntinhas, sempre é duas, e passo pro próximo. E vou fazer a mesma repetição que eu fiz nesses dois, tá? Então, nesses, aonde eu tenho aqui cinco pontos altos, eu vou fazer agora seis pontos igual eu fiz aqui, ó. Um por um em cada um, no último eu faço dois. Faz duas correntinhas e passa pro próximo. Um por um, no último faz dois. E assim eu faço em todos os seis bloquinhos que eu tenho. Já fiz dois, vou fazer nos outros quatro aqui e já venho, volto com vocês aqui. Eu fiz os seis motivos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Tudo do mesmo jeito, ó. Um ponto pra cada ponto de base. No último ponto, a gente coloca dois pontos, ó. Dois pontos altos no último ponto. Cheguei aqui, eu faço uma correntinha, em cima desse pontinho que tá sozinho eu faço um ponto alto, ficando assim. E aqui do ladinho eu faço mais dois pontos altos. Assim forma o primeiro bloquinho. Ó. Faço uma correntinha e vou voltar aqui trabalhando os bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha e um bloquinho de três pontos altos. E assim eu vou até chegar aqui no finalzinho, ó. Chegando nesse último aqui eu volto pra gente fazer esse finalzinho junto. Já tô chegando aqui no final. Vou fazer uma correntinha. Aqui dentro desse espaço eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um. E dois pontos altos. E aqui, ó, pulo o ponto baixo na correntinha, na próxima correntinha, eu faço mais um ponto alto. E assim forma aqui o último bloquinho, ficando assim. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, tá? Vou fazer três correntinhas, viro o meu trabalho. Venho aqui no próximo espaço e já começo a trabalhar os bloquinhos de três pontos altos. Ficando assim, ó. Ficando assim. Faço uma correntinha no próximo bloquinho de três pontos altos. Novamente eu vou subir aqui com os bloquinhos, tá? Fazendo bloquinhos até chegar aqui, ó, no último espacinho. E volto pra gente fazer essa parte aqui. Cheguei, então, aqui no último bloco. Já fiz aqui, ó, uma correntinha, tá? Olha aqui, ó, vou desmanchar. Ó, uma correntinha. Pulo dois de base no terceiro, que é o último. Eu faço um ponto alto sobre ele. Ficando assim. Faço uma correntinha e começo a parte oval. Um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no segundo. É a mesma coisa. Um ponto pra cada ponto de base. No último ponto, vamos fazer dois pontos altos. Essa parte, ela não muda. Até o finalzinho, ela sempre vai ser assim, tá? Então, sempre a gente vai fazer um ponto pra cada um. Quando chegar no último, a gente faz dois. Eu já fiz um. Vou fazer mais um ponto. Dois pontos altos. Nessa carreira aqui, nós vamos ficar com sete pontos altos. Então, faço duas correntinhas e passo pro próximo. Um ponto alto em cada ponto de base. No último ponto, eu coloco dois pontos altos. E isso, eu vou fazer por seis motivos que a gente tem aqui. Ó, já tô chegando no último. Eu coloco dois pontos no mesmo ponto de base. Tá? Então, já fiz dois aqui. Vou fazer os outros quatro aqui. E já volto pra gente fazer essa parte aqui novamente juntos. Fiz, então, aqui todos os meus motivos. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E agora, vamos aqui pra parte dos bloquinhos. Vou fazer uma correntinha. Em cima do primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Igual a gente fez aqui, ó. Essa carreirinha, repetição dessa, tá? Venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Faço novamente uma correntinha. E aqui dentro, eu já começo trabalhando o meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Ficando assim, ó. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Faço uma correntinha, venho, faço o próximo bloquinho. Então, aqui eu vou descer agora fazendo os bloquinhos. Até chegar aqui no último. Chegando aqui no final, já fiz o último bloquinho. Faço uma correntinha. Pulo dois de base. Aqui naquelas correntinhas que eu subi, eu vou fazer um ponto alto. Faço novamente duas correntinhas pra subir. Viro o meu trabalho. Venho aqui dentro do espaço e faço mais dois pontos altos. Um e dois. Assim, formo o bloquinho aqui, ó. De três pontos. As correntinhas me servem como se fosse um ponto alto, né? Faço uma correntinha, venho pro próximo e faço um bloquinho de três pontos altos. E assim, eu vou fazer os meus bloquinhos de volta novamente. Até chegar aqui onde eu tenho esse pontinho alto. Aqui eu faço dois aqui dentro, igual eu fiz aqui, ó. Vou chegar aqui e já volto com vocês. Chegando aqui onde eu tenho o meu ponto alto, já fiz dois pontos altos aqui dentro. Faço o meu último ponto em cima do ponto. E assim, eu fecho o último bloquinho. Faço uma correntinha e vou passar pra parte oval. A parte oval é a mesma coisa que eu já ensinei. Fazendo um ponto pra cada ponto. No último ponto, vamos colocar dois pontos altos. Então, a minha parte oval é a mesma repetição. Eu vou fazer a minha todinha, tá? Os seis da parte oval. E já volto na parte reta novamente pra fazermos os bloquinhos. Ó, nessa carreira aqui, ó. É a quarta carreira na cor verde. Contando com essa é a quinta carreira, né? Então, aqui, ó. Quarta carreira na cor verde, eu tenho três, seis, sete, oito pontos altos aqui em cima. Tá? Vou fazer duas correntinhas, passo pro próximo. Então, eu vou terminar aqui a minha parte oval aqui toda. E já volto pra gente fazer essa parte aqui. Já fiz, então, aqui a minha parte oval. Os seis bloquinhos. E agora, vamos pra nossa parte reta. Cheguei aqui onde eu tenho um pontinho alto, eu vou fazer uma correntinha. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. E agora, aqui nesse espacinho, eu faço mais dois pontos altos. Formou, então, o primeiro bloquinho, eu faço uma correntinha, venho pro próximo e faço um bloquinho de três pontos altos. E assim, eu vou fazer uma correntinha, vou fazer os bloquinhos, até chegar aqui, ó, no finalzinho. Chegando aqui, eu volto com vocês pra mim fazer o finalzinho aqui junto com vocês. Estamos chegando, então, aqui no final. Vamos fazer o último bloquinho, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. E o último ponto, eu vou fazer aqui nessas correntinhas, ó. Na segunda correntinha, eu faço o último ponto alto. E ficou assim. Agora, meus amores, vamos trabalhar aqui, trinta e três correntinhas, tá? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E eu vou fazer trinta e três correntinhas, tá? Trinta e três correntinhas e já volto aqui com vocês. Já fiz aqui trinta e três correntinhas. Nós vamos voltar na quarta correntinha e vamos fazer um ponto alto. Então, eu conto uma, duas, três, quatro. Na correntinha de número quatro, eu vou fazer um ponto alto aqui nela. Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. E assim, eu fico com três pontos altos aqui. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base e novamente eu vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo uma de base, na próxima eu vou fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Então, eu estou fazendo bloquinhos de três pontos altos. Separado por uma correntinha, ó. Uma correntinha, pulo uma de base e começo os bloquinhos de novo. Eu vou fazer aqui durante todo as minhas correntinhas e já venho. Fiz aqui os meus bloquinhos, ó. Vou contar quantos que deu, tá? Ó, cheguei na última correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contando aqui, ó, com o último. Oito bloquinhos que a gente ficou aqui de três pontos altos. Dessa forma aqui, ó. Ficando assim. Vamos continuar. Eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó, pra esse espacinho que a gente tem. Aqui no espaço, eu vou trabalhar um bloquinho de três pontos altos. Ficando assim, ó. Faço uma correntinha. No próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha e vou continuar seguindo aqui, tá? Até chegar aqui no último espacinho. Seguindo os meus bloquinhos até chegar no último espaço. Chegando lá, eu volto com vocês. Aí, ficou assim. Tá ficando assim, ó. Seguindo então aqui, cheguei aqui no meu último bloquinho, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui em cima do ponto alto, ó. Do pontinho alto. Aqui eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha e vou trabalhar a parte oval. Um ponto alto pra cada ponto de base. No último ponto, eu faço dois pontos altos. Então, a parte oval não muda, tá? Eu vou deixar que vocês sigam aí e façam a parte oval, porque ela não muda, pessoal. Aqui no último ponto, faz dois pontos. E assim, é em todos os seis motivos. Chegando aqui no final da parte oval, eu volto novamente pra gente fazer essa parte aqui junto. Fazer o encaixe daqui também, tá? Então, eu vou fazer a parte oval e já venho com vocês. Terminei a parte oval. Agora, vamos seguir aqui na parte reta. Já fiz uma correntinha. Quando aqui tem bloquinho, eu começo assim, né, ó. Com um pontinho alto. Então, eu vou fazer um pontinho alto aqui em cima. Faço mais uma correntinha. E faço o bloquinho aqui no primeiro espaço. Então, as carreirinhas, elas sempre... Uma começa de um jeito, a outra do outro. Uma começa de um jeito, a outra do outro. Começou com um bloquinho, a de cima é vazio. Começou com um bloquinho, a de cima é vazio. E assim vai, tá vendo? Então, vamos continuar. Faço uma correntinha e faço o bloquinho em cada um dos espacinhos que eu tenho aqui. Eu vou seguir fazendo os meus bloquinhos em todos esses daqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho. Agora, eu vou deixar esse fio parado aqui um pouquinho, pessoal. E nós vamos pegar aquele fiozinho que eu falei lá no começo do vídeo. Que a gente precisava reservar um pedacinho do fio pra fazer o encaixe, né? Então, eu vou pegar aquele pedacinho. Só pra mim não ter que cortar esse daqui, emendar de novo. Então, eu vou deixar esse aqui parado e vou pegar um pedacinho aqui do fio pra gente fazer o encaixe aqui, tá? Vou fazer uma laçadinha inicial. Sempre comece com a laçadinha. Caso você não saiba fazer a laçadinha, você vai amarrar aqui, ó. Nessa segunda correntinha do bloquinho de baixo, tá? Que é o bloquinho que a gente trabalhou agora. Esse bloquinho aqui que a gente vai amarrar. Então, eu vou amarrar aqui esse fio aqui. No meu caso, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Pra prender. E agora, eu começo a trabalhar as correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer o total de trinta e uma correntinha, tá? Vou fazer trinta e uma correntinha e já volto. Mas, se caso passar as correntinhas, não tem problema. Não pode afaltar, tá? Deixa passar que aí depois a gente corta, desmancha. Mas aí, trinta e uma correntinha dá certinho, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas trinta e uma e já venho. Eu fiz aqui as minhas correntinhas. Ainda sobrou um pedaço de fio aqui. Eu vou deixar ele aqui, né? Por enquanto, pra ver se as correntinhas dão certinho aqui. Qualquer coisa, a gente aumenta, né? Se eu tiver contada errada. Então, eu vou deixar ali. Vou pegar esse fio novamente aqui, ó. Que tá parado. Tá? Vamos trabalhar com ele. Opa, tô deixando cair aqui os treinos. Vamos voltar a trabalhar com ele. Então, eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó. Na primeira correntinha que a gente fez. Eu vou pular todos esses pontos. Vou vir na primeira que a gente fez. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Na próxima correntinha, eu trabalho mais um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha. Pulo uma correntinha de base. E na outra, eu faço um ponto alto novamente. Na próxima, um ponto alto novamente. Na próxima, um ponto alto novamente. E tô trabalhando aqui, ó. Bloquinhos de três pontos altos. Faço uma correntinha. Pulo uma de base. Na outra, eu começo de novo os bloquinhos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço uma correntinha. Pulo uma de base. E novamente, eu vou fazer mais um bloquinho. Eu vou fazer aqui o total de oito bloquinhos. Igual a gente fez do lado de cá, ó. Trabalhamos oito bloquinhos do lado de cá, né? Então, também aqui eu preciso de oito bloquinhos. Eu vou fazer os meus oito bloquinhos aqui e já volto com vocês. Voltei aqui no final, aqui ó, das correntinhas. Deu certinho as nossas correntinhas. Já até cortei aqui o fio que tinha sobrado, né? Agora, vamos voltar ao nosso trabalho. Então, vou fazer três correntinhas. Virar a minha peça novamente. Venho aqui nesse espacinho de correntinha e vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha. Bloquinho de três pontos altos no próximo. E assim eu vou fazer os meus bloquinhos, tá? Sempre separando por uma correntinha. Em cada um desses espacinhos de uma correntinha que eu tenho, eu vou tá colocando um bloquinho. Chegando aqui a mesma coisa, ó. Passa reto até chegar aqui na parte oval. Eu vou seguir até na parte oval aqui e volto com vocês pra gente passar pra parte oval. Estou chegando aqui no finalzinho da parte de bloquinhos. Vamos colocar um ponto alto em cima desse pontinho alto aqui. Faço uma correntinha e venho pra parte oval. A parte oval, né? A mesma coisa, não muda. É ponto sobre ponto. No último ponto, vamos colocar dois pontos altos. Faz duas correntinhas e passa pro próximo motivo. Então, essa parte aqui não vai mudar, não. Até no finalzinho vai seguir assim. Chegou aqui no último, coloca dois pontos altos. Faz duas correntinhas e passa pro próximo motivo. E continua a mesma coisa. Eu vou fazer toda a parte oval. Vocês já sabem a sequência, né? Eu vou fazer toda a parte oval até chegar aqui no último bloquinho. Chegando nesse último aqui, eu volto pra gente começar de novo a parte reta aqui. Tá? É bem fácil, mas eu volto aqui pra gente fazer juntinho esse pedacinho aqui. Então, deixa eu seguir aqui na minha parte oval. Terminei aqui a parte reta, né? Fizemos a parte reta, fizemos a parte oval aqui. Ó, e agora vamos passar aqui pra outra parte reta. Terminei os dois pontos altos, eu faço uma correntinha. Em cima do ponto alto, eu faço mais um ponto alto. E aqui dentro desse espaço, eu trabalho mais dois pontos altos. Faço uma correntinha e começo a trabalhar os bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha, bloquinhos de três pontos altos. E assim eu vou seguir até o finalzinho da carreira. Trabalhando bloquinhos, tá? Aqui, ó, nessa emenda, a gente passa diretão. Faz um bloquinho aqui, bloquinho aqui, aqui também. E segue fazendo os bloquinhos em cada um desses espaços até chegar no último. Chegando no último, eu volto com vocês pra gente fechar essa carreira e iniciar a próxima. Estou chegando aqui no final da carreirinha. Vou fazer uma correntinha, pulo dois de base. E aqui eu faço meu último ponto alto nas correntinhas. Meu último ponto alto. Ficando assim, ó. Já completamos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras na cor verde, tá? Vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras na cor verde. Contando com essa branca, estamos na sétima carreira, tá bom? Sétima carreira. Vamos começar, então, a nossa oitava carreira. Meus amores, vou ter que parar a nossa aulinha por aqui, tá bom? Porque o vídeo já tá ficando bastante longo. Depois eu tenho dificuldade pra tá enviando aí pro canal. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, se vocês ainda não é inscrito, tá bom? Pra não perder a próxima aulinha que vai cair, né? Que é a segunda aula desse tapete. Já ativa o sininho aí. E acessem a descrição do vídeo. Porque quando eu posto as aulas, eu sempre deixo na descrição, tá bom? Pra que vocês possam achar com mais facilidade. Acesse a descrição desse vídeo aqui. Que vai tá lá a segunda parte, pra que vocês possam terminar a peça de vocês. Então, é isso. Fica todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho